Boa tarde, gente! Começamos nesta bela terça! Não é terça. Confundi. Nesta bela quinta, um pouquinho atrasado, né? Mas tamo aí, né? Tamo aí. Gente, calma. Deu muita coisa errada em questão de três horas, tá? Gente, eu falei ontem que ia atrasar. Pra quem não tava aí no fim da live, você é um poser, né? Daí você provavelmente não ouviu, né? Mas eu já tinha avisado que ia atrasar hoje, né? Só não sabia que era tanto. Quer dizer, imaginei, vai. Eu imaginei que era tanto, né? Porque... É, são os posers, né? Tava escrito aí pra galera ler. É, mas eles não lêem nada, né? Todo mundo sabe que leitura não é o forte, né? Leitura não é o forte do pessoal, né? Enfim, gente, vocês tão bem? Deu uma atrasada que eu fui com a Maitê. Eu fui levar a Maitê, que ela tinha uma consulta hoje. Lá na caceta, velho! Lá na Faria Lima, meu. Perto da Faria Lima, meu. Porra, mano. Daí é três horas pra ir, três horas pra voltar, né? Pra quem é de São Paulo, né? Fora a viagem, né? Daí deu uma lagada, né? Foi, porra. E aí o pior, né? Não tinha almoçado, né? Daí fui almoçar agora que cheguei. Ou seja, eu almocei quatro da tarde. Né? Que pai, gente. Pelo amor de Deus, mano. Só sabe falar isso, cara. Vocês têm doze anos de idade, mano. Pelo amor de Deus, é por isso que eu não falo as coisas que eu vou fazer. Porque só tem insuportável, né, velho? Pai, mano. Ju, Briapos 31. Por isso que normalmente eu só falo o teu compromisso, mano. Que é mais fácil. Nossa. Molecada é muito chata, né, velho? Polipox vai pra BGS esse ano? Eu não, pra ter que ver esses caras aí que ficam enchendo meu saco. Não vou! Tira, tá? Mas acho que eu não vou mesmo, né? Foi mal. Né? Eu acho que eu não vou mesmo. Eu não vou na BGS há seis anos, né? Tão carente hoje. Tão, né, mano? Porra, velho. Cadê? Pô! Parece... Não, deixa quieto. Eu ia imitar o Neto, mas eu não tava... Não tava com a vibe, tá ligado? Tu não falou que iria mudar? Mudar o quê que eu vou mudar, mano? Vou mudar? Onde que eu vou mudar, cara? Eu falei que ia mudar? Cara, os caras inventam uns bagulho que eu nem sei. Onde que eu falei que ia mudar, mano? De personalidade... Ah, não. De personalidade eu mudo mesmo. Né? Cada dia eu tô com uma, mano. Cada dia eu tô com uma, né? Onde que eu tô com uma, mano?